Música Uma comitiva de 14 embaixadores árabes no Brasil e 7 diplomatas que representam a Câmara de Comércio Árabe Brasileira se reuniram nesta quinta-feira com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. Eu acredito que a presença da Câmara Brasil Árabe, mas também a presença de 17 países do mundo árabe com seus embaixadores e o conselho de embaixadores, dá bem a configuração de que entre importação, exportação, mundo cultural deve crescer a importância de um relacionamento cada vez melhor. Esse é um começo de uma grande caminhada e tenho certeza que vai ser importante para o Rio Grande do Sul e para o mundo árabe. A audiência tratou da criação da Casa de Cultura Árabe e da consolidação dos negócios bilaterais entre os países e o Rio Grande do Sul. Música Música